Olá! Olha as águas, ó! Olha, rapaz! Agora, olha, olha! Não, não. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O velho se mandou e o jacaré morreu Coitado do bichinho, coitado O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela se refrescando agora, cansadinha Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá, Bisnake, rem you 6 Olha a confusão Olha a confusão O que acontece? Está vindo A confusão A confusão Está vindo A confusão A confusão A confusão A confusão É o que acontece? Os raros Vamos lá. Por que você está jogando? Por que você está jogando? Lembrou. Olha, quebrou lá a máquina. Ele vai tirar, você vai ver a velocidade que vai dar. É tudo criticado, né, Mérida? É, Mérida. Eu sei como é... Quebra, depois... Olha o que eu não ia lá, ó. O mal visto, olha o balão. Só ali foi... Olha lá. Eu não vi uns fogos aí. Ele limpou tudo, ó. Está dormindo. Cadê os lados? Vai devagar para ver se não tem mais nenhum aí amassado. Olha a velocidade dele. Olha quanta latinha por segundo. Cada minuto, cada segundo desse é um bêbado que fica. O cara botou o dedo na cerveja e não vai botar aí. O cara botou o dedo na cerveja e não vai botar aí. Ele deixa ele ficar doando. Olha o que eu tô perguntando. Olha aqui, olha o que eu tô buscando. Ele deixa ali ficar doar. Tá vendo? Entendeu? Ela vai tirar, ó O que tá sem espuma, ele tira Não pega essa máquina, ó Sem espuma Isso sai com líquido pronta Olha lá, olha lá, olha lá Vai pra outra máquina, você olha O líquido vai aprontar Tá vendo? Olha aí, querida Olha lá, a outra máquina Olha os líquidos Tá vendo? Olha aí, olha lá Não, viu? Tá vendo? Ah! Olha lá, olha lá Ali bem vazia E aqui sai cheia Olha aí Olha aí Tucano Olha o Tucano ali, olha Olha o Flamengo ali Lá vem a veia Olha o passapra Vai sair daí, ó Oi, tudo bem? Oi Opa Zola 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 Opa, vamos sair Não pode dar pipoca pra ele não, hein Ele veio correndo atrás dela Tem até medo, olha Não, Tucano Não, Lu Chega, Lu Chega, Lu Chega, Lu Chega Lu Eu já li vejo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o outro Achei de balde Achei empr bla Me dá bem que eu fui aqui Veja, a gente tá ajeitando A fazer aqui que está saindo a televisão Mostra o pilotor com o Mate Hilo Quem está achando o pilotor, Mate? É só dirigir aqui, ó, e o pé, os pés vão ficar tudo sem fazer nada. Tudo está lindo. Aí, ó. Não tem nada aqui. O Brasil tudo solto. Pode dar mais de 120 milhas. Guarda-me parar que só vai ser suco. O que é o hotel de Maíra? Que dia é hoje? O dia 11 de julho. Mãe, o que é que eu posso? O dia do meu aniversário, né, gente? O dia do meu aniversário, né, gente? Aí, olha, que é o aeroporto. Ali, ó. É, mãe. Filma a piscina. Filma. Para. Para, Ju. Este é o hotel. Aqui lhe dá manhã. O que é isso? Você é linda, não é, Juca? Ei? Você, Juca. Olha para a mãe. Olha aqui. Ei. A velha está se aprontando para a gente se mandar. E aí, Tutiana. Tutiana! Oi! Olha para mim. Olha aqui. Tutiana! Olha eu ali. Estou filmando. Oi! Chico! Está te vendo, olha. Ele está vendo agora. Olha, olha. Ele está vendo eu. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vamos te vendo aqui. Aqui, olha. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Tudo bem? Está calor? Vem aqui. Como é que você está? Chavinha? Pega a chavinha aqui, olha. Pega a chavinha. Toma. Pega. Pega a chavinha. Vem aqui. Vem. 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 Aqui, olha. Vem cá. Aqui. Para cima, aqui, olha. Vem. Aqui. Sem vergonha. É legal. Tchau, tá? Tchau. Bora. Tchau. 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 Hello. 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 Está danado. Estou brincando com você. Estou brincando com você. Estou brincando com você. Vem lá. Ela. Ela. Vem. Vem. Olha só doido. Estou brincando com você. Estou brincando com você. Olha aí, pai, nosso Cadillac aqui, olha. Des costas. O que é isso? O que é isso? Eu sou um motorista Contato da gente Eu estou na ponte, mãe, que vai para Miami City E ali, olha Ficou Miami City Mas dá para parar de balançar tanto, não? Olha quantos quartos tem aquele navio lá Vamos, pai Oi Oi Pela música É navio mesmo? Eu achei que era um hotel Olha quantão o tamanho do bicho aí Não saí Não saí Só para ler o Norway aí Aqui é a casa do rolo inglesa Olha aquela turma Por aqui Eu quero andar de noite Eu amo Olha o mar Que coisa mais cedo Olha a direita ali Essa parabola que é antiga aí Eu também quero Obrigada Olha o holiday aí Olha o holiday aí Holiday é grande, vai Ele está tomando midnight lá Olha o holiday, olha Olha o holiday Celebration, holiday Está tudo encostado aí Olha o holiday E é fundo, imagina como é fundo aqui do lado E a noite fica lindo, a noite fica maravilhoso Olha a mancha daí, né Está vendo? Está vendo? Está vendo? Mas qual a frente? Vai ter a frente ao mar O hotel, olha Está lá embaixo Esse é o Hilton, ó Esse aqui é o Phantom 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 O Phantom O Phantom O Phantom